E eles? Whitey lowly, funny lowly, lowly Giambalo meu blanche Ganhar né, alguém pra ganhar Mas o que que você aprendeu depois disso daí? Que pergunta profunda Cara, achei Achei tão vaso Achei tão óbvio Aquelas perguntas tipo, o que que você aprendeu com isso? O que que você aprendeu com isso? É tipo... Ah, aprendi a competir Não, eu faço essa clichê Não meu, mas é... Na verdade eu Flávia, eu Flávia Eu aprendi que tipo, cara, a questão Do autocontrole, isso é uma coisa tipo Na vida, não só na cozinha Mas eu acho que pra qualquer situação da vida assim O autocontrole do tempo O autocontrole do tempo, do que você tá fazendo Da tipo, atenção que você coloca no que você tá fazendo Tipo, aqui e agora, tipo, eu tô aqui fazendo isso E eu vou dar atenção Pro que eu tô fazendo agora, e ali tipo, era muita Coisa pra pensar, era tipo, no que podia dar Errado. Tem muita gente ao redor Fazendo a mesma coisa, aí você acaba tipo Meio que... E é competitivo Olhando pra... E tipo, você Perde meio que sua atenção, porque você olha O prato do outro, você olha o que o outro tá fazendo E você fala, caralho mano, nossa, não tem como competir com ela Não tem como, tipo, ah, que ele dá Eu não queria nem olhar, porque tipo É o lance da competição, você vai olhar Você dá umas olhadinhas, mas teve muita parceria Tipo, faltou coisa Ah, um esqueceu manteiga, o outro esqueceu manjericão Tipo, é uma coisa que... Teve uma parceria Todo mundo ali tava torcendo Você esqueceu alguma coisa? Eu? Eu esqueci, ó, pô, eu esqueci Fair play É, tem que ter fair play Eu esqueci um chocolate que eu queria E foi o próprio Juninho, o cara que fez o brownie Que foi a pessoa que me emprestou o chocolate Que ele pegou a mais E ele falou, Flá, pega aqui e tal Eu peguei o chocolate dele Manjericão eu dei pra Dani Manteiga pra Bru Todo mundo foi, tipo... Se ajudando É, porque ali, tipo, tem que ganhar pelo que é bom mesmo Não na... Na maldade, né? Tipo, a chocolate eu não vou dar não Nesse formato eu acho que foi muito isso Assim, se fosse no formato Que é o formato normal Que você vai criando Tipo, meu, você cria um negócio Você cria uma rivalidade Você fala, tipo, vou tirar a pessoa da prova Por exemplo, a Bruna Que ganhou a primeira prova Ela podia tirar 15 minutos de três pessoas E ela podia salvar outras duas pessoas E aí ela foi, tipo, em quem ela achou que ela poderia Tipo, meu, ser prejudicada Tipo, quem ela achou que cozinhava melhor ali E ela tirou dessas pessoas E aí, tipo, essa foi a vantagem dela Tem gente que tipo, ah, eu vou tirar um ingrediente Aí às vezes é aquele ingrediente que você fala, meu, é o ingrediente do meu prato Fodeu, tá vendo? Fodeu, tipo, você fica pensando, meu, não pega esse aqui E o cozinheiro sabe qual que é o ingrediente do prato, né? Pode, vai ter Tipo, talvez eu ia tirar, tipo, o sal Se tirar o sal também já era Fodeu, né? Você vai ter que trabalhar um... Não, mas dá pra trabalhar sem sal Tipo, num tempero Ou sei lá, uma receita que precisa de farinha E de repente você não tem nada ali que possa substituir a farinha Tipo, você tem que... Fodeu, aí não dá mesmo farinha Você tem que dar um jeito E, meu, qualquer coisa pode acontecer ali É foda Orra, você é doido Eu queria aprender a cozinhar assim com uns caras lá rapidão Tipo, fazer rápido assim Eu demoro seis horas pra cozinhar, velho Tudo que eu faço Eu queimo Eu demoro mais de um ano Então? Pra quando eu vou fazer Tipo assim, até eu pensar aí o dia que eu vou fazer e tal Aí demora mais de um ano Eu demoro pra cozinhar, hein, mano Nossa Senhora